Todo o carnaval tem a tradicional folia de momo e na tarde desta quinta-feira aconteceu o carnaval unificado do CAPES na Ponte Estaiada de Terezina. O evento promove a inserção das pessoas com transtorno mental nos espaços sociais, culturais e também de autonomias. Acompanhe. Carna 3 Alegria e descontração no estacionamento da Ponte Estaiada de Terezina. Esse é o carnaval do Centro de Atenção Psicossocial, o CAPES. Um evento organizado pela Gerência de Saúde Mental da Fundação Municipal de Saúde de Terezina. Um momento de descontração que contou com o apoio de todos que fazem parte do CAPES. O Raimundo é paciente do Centro e um dos puxadores da folia do carnaval do CAPES. Ele falou da importância do Centro e como essas atividades são importantes. Se a gente ficar parado é pior, a depressão derruba mesmo. Tá gostando da festa? Muito bom, muito bom. Comecei a cantar, mas o microfone não estava bem, mas deu certo. Foi o CAPES que me resgatou. Teresina conta hoje com sete CAPES, dentre eles um infantil. E são atividades como essa que se tornam importantes para o bem-estar de cada um que faz parte de um dos centros aqui da capital. Nosso objetivo desse grupo, que a gente chamou de uma atividade extra-muros, é justamente para fortalecer a política antimonicomial. A ideia de que as pessoas com transtorno mental podem, merecem e precisam de espaços sociais, espaços culturais, espaços de convivência com as outras pessoas, com a comunidade. E aqui hoje nós temos vários profissionais participando aqui dessa ação. Sim, além de profissionais, a gente tem os usuários dos serviços do Centro de Atenção Psicossocial de Teresina, assim como da residência terapêutica, que estão aqui hoje para que a gente faça esse momento de integração entre os usuários de todos os serviços do município de Teresina da rede de atenção psicossocial.